Oração de Santo Expedito Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, socorrei-me nesta hora de aflição e desespero. Interceda por mim junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vós que sois um santo guerreiro, vós que sois o santo dos aflitos, vós que sois o santo dos desesperados, vós que sois o santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atendei ao meu pedido. Faça agora o seu pedido. Ajudai-me a superar estas horas difíceis. Protegei-me de todos que possam me prejudicar. Protegei minha família. Atendei o meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Santo Expedito, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. A nossa santidade. Esse é o tema da novena de hoje. Esse é o tema do último dia da nossa novena. A nossa santidade. Eu não sei se alguém fez esse pedido, mas esse deveria ser o pedido principal. Pode ser até que nós pudéssemos fazer dois pedidos. Pedir pela saúde, pedir pela conversão, pedir pela causa financeira, causa emocional. Mas o pedido principal é a nossa santidade. Uma pessoa que é santa. Uma pessoa que faz a vontade de Deus. Essa pessoa, ela tem paz. E tendo paz, por mais que a vida tenha contrariedades e dificuldades, essa pessoa, ela sabe que ela pode confiar em Deus. Ela está segura. Querido irmão, querida irmã, a felicidade não está, a felicidade seguramente não está na conformidade das coisas externas com o nosso desejo. A felicidade não está em alegrias externas. Não está, por mais que essas alegrias externas sejam necessárias, saúde, boas amizades, dinheiro. Essas são alegrias externas. Mas a felicidade, ela é algo muito mais profundo. Por quê? Porque a felicidade, ela começa dentro de nós. A felicidade, e aqui é um pensamento meu, e eu acredito muito nisso, a felicidade é resultado da fidelidade à nossa vocação e à nossa missão. Veja qual é a sua vocação. Veja qual é a sua missão. Sendo fiel a essa vocação, a essa missão, você será feliz. Por quê? Porque a santidade é a fidelidade àquilo que Deus nos chama a nós sermos. Santidade não significa perfeição. Nós temos um pensamento muito interessante de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele diz assim, São Pedro, na última ceia, ele ouviu de Jesus, Pedro, preciso lavar os seus pés. Não, senhor, o senhor não vai lavar os meus pés. Não, Pedro, vou lavar sim. Não, senhor, não vai lavar. Então, você não tem parte comigo, Pedro. Ah, senhor, então lave o corpo todo. Não, não precisa lavar o corpo todo. Quem já tomou banho precisa lavar só os pés. E aí Pedro deixou. O que significa lavar os pés? Primeiro, o que significa o banho? O banho é o batismo. O banho é o batismo. Nós já fomos purificados, perdoados dos nossos pecados. Mas o pé continua pisando na terra. O pé continua pisando nesse mundo. O pé continua se sujando. E não tem como nós não nos sujarmos. Por mais que nós nos esforcemos, nós vamos ter, muitas vezes, mágoa, muitas vezes preguiça, muitas vezes vamos falar mal da vida do outro, pode ter maus pensamentos, muitas vezes nós vamos deixar de fazer as coisas de Deus. O pé continua pisando na terra. Então, Cristo precisa continuamente lavar os nossos pés. Ele lava os nossos pés através da confissão, através de um bom exame de consciência. Então, querido irmão, querida irmã, por mais que você se esforce, Jesus precisa continuar lavando os seus pés. O corpo já foi lavado no batismo, mas nós precisamos lavar os pés. Que esse lavar os pés sejam coisas cotidianas, que não tenha nada muito sério. Faça um bom exame de consciência e diga a você mesmo. A causa mais urgente, a causa mais necessária é a minha santidade. Santidade é um gesto de gratidão e de devolução a Deus de tudo aquilo que Ele fez e faz por nós. Muito obrigado a você que rezou conosco. Continue participando das novenas, das formações, das missas. É sempre muito bom a razão desse canal. É lhe ajudar. É nos ajudar a nos santificarmos. Por intercessão de Santo Expedito, que Deus lhe abençoe e que Deus lhe proteja. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que Deus conceda todas as graças que você pede no tempo e na maneira dEle. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe proteja, que Deus lhe dê a cura e a salvação, a alegria e a paz, que é fruto da fidelidade à nossa vocação e missão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dias difíceis me atormentam Parece que não vou ter você Dias difíceis vejo ao meu redor Preciso de fé pra continuar Mas sei que nada é em vão Deus segura a minha mão Sei que tudo vai passar Eu não temerei os dias maus Pois protegido por Deus estou Se Deus permitiu Só preciso esperar No tempo de Deus a vitória virá Eu não temerei os dias maus Pois protegido por Deus Se Deus permitiu Se Deus permitiu Só preciso esperar No tempo de Deus a vitória virá Dias difíceis Dias difíceis me atormentam Dias difíceis me atormentam Parece que não vou ver o céu Dias difíceis me atormentam Deus segura a minha mão Dias difíceis me atormentam 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 Mas sei que nada é em vão Deus segura a minha mão Sei que tudo vai passar E Deus vai me ajudar Mas sei que nada é em vão Deus segura a minha mão Sei que tudo vai passar E Deus vai me ajudar Eu não temerei os dias maus Pois protegido por Deus estou Se Deus permitiu Só preciso esperar No tempo de Deus a vitória virá Eu não temerei os dias maus Pois protegido por Deus estou Se Deus permitiu Só preciso esperar No tempo de Deus a vitória virá Eu não temerei os dias maus Pois protegido por Deus estou Se Deus permitiu Só preciso esperar No tempo de Deus a vitória virá Eu não temerei os dias maus Pois protegido por Deus estou Se Deus permitiu Só preciso esperar No tempo de Deus a vitória virá Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor A Tua vitória virá 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 A Tua vitória virá